Oi, pessoal! Olha essa lindeza que chegou aqui na Schuster. É o mini caderno argolado do Poo da marca Dac. Vamos começar falando sobre suas informações técnicas. Com relação ao tamanho da folha, composição, seja da folha ou até do material, que é o fichário, vocês encontram tudo aqui na parte de trás. Vindo aqui para a parte da frente, a gente observa aqui a divisória, quer dizer, a capa do caderno argolado, super fofinha, tem detalhes aqui bem diferentes. Virando aqui a página, já observamos como que é o miolo desse caderno. Super decoradinho, bem relacionado à temática do Poo. Gosto bastante dos produtos da Dac por causa disso, que até a parte interna você realmente percebe que é bem imersiva, fica bem relacionada à temática do produto, do personagem. Então, aqui a pauta é um amarelinho claro, tem detalhes também lilás, esse espaço aqui para vocês colocarem a data, e vocês podem utilizar como caderno de anotações, estudos e assim por diante. Ele conta com 80 folhas, 40 folhas nesse estilo e 40 folhas nesse outro estilo. Os detalhes são diferentes, a coloração também muda um pouco. Olha que fofinho esse desenho. E ele é todo decoradinho, a parte de trás também é decorada. E quando vocês terminarem de utilizar esse refil, essas folhas no caso, dá para comprar um refil à parte do Poo. A Dac também possui outros tipos de refil que não são do Poo, que dá para colocar que são compatíveis com esse caderno. Mas hoje no vídeo eu trouxe o do Poo. Então, vale lembrar que o refil que vocês compram à parte é igualzinho ao refil que já vem aqui dentro do caderno. E se quiser também só utilizar o refil separadamente, fica aí como sugestão para utilizar ele como bloco de notas. Super lindinho, perfeito para combinar o caderno argolado, ou até... Opa, deixa eu tomar aqui. Caderno argolado, então. Ou refil com o fichário do Poo. Olha que lindo. Já fiz um outro vídeo mostrando para vocês. Acompanhe aqui no nosso canal, que vocês vão se apaixonar pela resenha desse fichário também.